É normal a primeira FIVI não dar certo? Uma FIVI significa Fiz uma fertilização in vitro Eu fertilizei Consegui embriões Consegui, vamos por exemplo, que consegui 4 embriões Transferi 2 embriões E não engravidei E depois transferi outros 2 embriões E não engravidei Aí consideramos que foi Uma FIVI que não deu certo Mas, sim, a gente pensa Que nós transferimos uma única vez Ou seja, eu tinha 4 embriões Transferi só 1 ou 2 E não engravidei Isso não é que eu fiz uma FIVI e não deu certo Acontece que a fertilização in vitro A gente não consegue transferir Todos os embriões Nós conseguimos transferir Só 1 ou 2 embriões por cada vez E a gente não tem Se não fez bióxia dos embriões Nós não sabemos se aquele embrião Era o correto ou não Então, se eu não tenho essa biópsia Eu posso estar transferindo Aqueles 2 primeiros embriões Sem necessidade de que o embrião Seja o melhor Então, posso fazer uma FIVI E não dar certo? Sim Mas a FIVI, quando não dá certo Significa que eu fiz Todos, todas As transferências de embriões É aí onde eu consigo dizer Que não deu certo a primeira FIVI Bom, e agora a resposta É normal? Em média A gente tem que ver média Média significa Pacientes desde 30 até 43 anos Ou 25 a 45 30% de 10 3 Terão seu bebê Doutor, mas esses resultados São a média Doutor, mas eu quero E eu sei que uma clínica Me falaram que tem 50% Sim, nós temos também Mais de 50% de taxa de gravidez Positiva Mas Selecionamos melhor os embriões Mas Eu posso estar fazendo uma FIVI Selecionei os embriões E não veio nenhum embrião bom Na primeira FIVI Então eu não transferi Eu só transferirei Quando eu tenho O embrião normal Que talvez me leve Duas coletas de óvulos O que significa que talvez Eu precisei fazer Duas coletas de óvulos O que vocês chamariam Duas FIVIs Para ter uma única gravidez Ou pelo menos Um único embrião Duas captações sem sucesso Por anomalia É indicação para cuidar da alimentação Com uma nutricionista Perfeito Perfeito Posso ter duas captações Por anomalias? O que ele está dizendo É que ela deve ter feito biópsia Duas captações Sem sucesso Por anomalias Quer dizer Que provavelmente Ela fez biópsia Dependendo da idade Não é raro E sobretudo Se a gente tem poucos embriões Fiz uma paciente De 40 anos Fizemos três captações A primeira Todos alterados Ela ficou muito triste Tivemos quatro blastocistos Foi um resultado bastante bom Mas na próxima Tivemos já um embrião bom E fizemos mais uma E tivemos outro embrião bom Então ficamos muito felizes com isso Mas Que uma captação Ou duas Dêem alterado Depende da idade Então se eu tenho 41 anos Consegui um ou dois blastocistos De cada vez Os 41 anos Eu posso ter Dez blastocistos E só três ou quatro normais Ou diríamos Dez blastocistos Eu tenho três Na primeira captação Se eu tiver só dois Imagina Todos estes São alterados E eu faço uma captação E eu posso ter Este embrião E este embrião E na próxima captação Este embrião E este embrião E na próxima captação Este e este Talvez Este era alterado E este normal Então é questão de Esperar um pouco Ter paciência Discutir muito bem Com teu médico Doutor Qual é Minha chance De ter Embriões normais Então O que eu quero Esperar O que eu quero esperar Canção da primeira FIV E que fazer E que fazer Só no ano que vem É incrível Como vai caindo As chances De você ter Embriões normais Então Doutor Então eu não Tento mais Estou com 42 Não Você tem que Continuar tentando Você está tentando Está fazendo Tudo necessário E não consegue voltar O tempo para trás Então o tempo para trás Não me preocupa Mas quem ainda Tem tempo para frente Para chegar aos 40 41 42 Onde fica um pouco Mais difícil E não está tentando E está perdendo tempo Ou perdendo informações É aí onde elas Vão perder chance Tive 3 gestações E todas foram Muito bem Quero fazer FIV Um embrião É o suficiente Totalmente Uma pessoa que teve 3 gestações É uma pessoa Que tem um prognóstico Muito bom Indiferente da idade Tem um prognóstico Muito bom Porque tudo funciona Útero funciona Óvulo funciona Então Temos alta possibilidade De gravidez E Transferimos um único embrião? Sim Doutor Mas eu tenho 40 anos Talvez transferiria Um único embrião Fazendo biópsia Pelo menos Para não perder Tanto tempo Transferiria Um único embrião Porque Se a gestação de gemelar Depois de ter 3 gestações Não é o mais indicado Porque já tem Se teve cesarianas Já tem a cicatriz E se não tem a cesariana Qualquer gestação Gemelar Não é o mais indicado Quando nós falamos De saúde dos bebês Múlio antimulheriano 0,5 Fantástico Resultado 0,5 Eu fico Feliz Feliz Quando a paciente Chega com 0,5 Não fico feliz Quando chega com 0,0 Não é que não fique feliz Senão que É um desafio Muito maior Do que tem 0,5 Já é indicação Para fazer tratamento Com duas chim Não Não tem indicação De duas chim Não tem indicação Nem de FIV Hormônio antimulheriano Baixo Não tem indicação Nem de FIV Porque baixo Reservo varíno Não é indicação Doutor, eu quero tentar Duas captações Mas não quero fazer Duas chim Acontece que Existem diversas maneiras De você conseguir Mais óvulos Eu posso fazer Duas chim? Posso Posso fazer Duas FIVs em meses Separados? Posso Posso fazer Duas mini FIVs? Posso Posso fazer Uma mini FIV na primeira fase? Fazer a captação E continuar Com a estimulação Mais forte Que a Duas chim Precisa De uma estimulação Mais intensa Na segunda fase? Posso Então, não é que precisa fazer É que pela quantidade de óvulos Talvez a primeira captação Não seja suficiente Doutor, mas eu posso tentar? Sim Sempre eu falo pra minhas pacientes Olha, você tem indicação Por exemplo Os 42 anos De fazer duas captações Doutor Será que eu não consigo engravidar Com uma única captação? Totalmente Você pode conseguir Só que estatisticamente Não é o mais frequente E a gente quer Que você ponha Tuas expectativas Lá na frente Com um resultado Ele vai vir Depois De fazer um projeto Uma estratégia Isso é o que a gente faz Nós fazemos uma estratégia Pra conseguir ter um embrião normal Mas Uma coisa que eu faço é Cada vez que eu faço Uma captação Se o fator masculino Me permite Eu já fertilizo E já avalio os embriões Mas sim Depois dos 38 anos Eu tento fazer Duas captações Como se fossem Duas chines Quanto tempo Durou o tratamento De FIV até a transferência? 20 dias Menstrua 20 dias Depois estamos transferindo Doutor E se faço Duas chines Aí já transferimos No mês seguinte Doutor Se faço Mini FIV Transferimos No mês seguinte Porque A grande maioria Das vezes Nós tentamos Transferir No melhor momento Que não necessariamente É durante a estimulação Mas o tratamento Mais rápido São 20 dias Menstrua 10 dias De estimulação Aproximadamente Décimo segundo Décimo quarto Dia do teu ciclo Fazemos a captação Cinco dias depois Transferimos Teu blastocisto Ser celíaca Dificulta na FIV? Sim Se você tem doença celíaca E você não se cuida Você vai ter um processo Inflamatório global Que não é legal Assim como a endometriose Pode alterar Outros tipos de alergias Também Mas ser celíaca Se você não se cuida Você vai estar Produzindo uma resposta Inflamatória No teu corpo Que não é o ideal Então Se você é celíaca Tem que se cuidar Para quando fizer A fertilização Fiz laqueadura Aos 20 anos Estou com 34 Dois filhos Um de 14 Um de 19 Quero engravidar Qual a melhor opção? Muito depende De que Avaliação masculina Teu marido Tem que estar perfeito Para pensar Numa reversão De laqueadura E tem um vídeo meu No canal do Youtube Que fala Reversão de laqueadura E a reversão de laqueadura Depois você tem que usar Anticoncepcionais Tem que usar Algum método anticonceptivo Se você desejar Então tem alguns detalhes E tem que ver muito bem Como está seu marido Estou com 34 anos A chance de gravidez Com reversão de laqueadura É muito boa Mas também Você pode fazer uma FIV Doutor Mas tem custo As duas coisas tem custo Qual tem maior sucesso? A FIV A primeira linha Ou seja Pelas sociedades internacionais A primeira linha Para gravidez com laqueadura É a fertilização Posso fazer reversão? Sim Doutor Mas eu quero fazer FIV Mas o custo é muito alto Poderia diminuir o custo Sim Por exemplo A ovo doação É um procedimento Que ajuda As doadoras Com a FIV Elas doam óvulos Doutor Mas isso não é pra mim Eu não quero doar meus óvulos Não quero compartilhar minha genética Ok Estou só comentando Para que vocês saibam Cada um pessoalmente Tem que discutir tudo isto E também saber Que a ovo doação Pode acontecer Até os 35 anos E é raro Mulheres de 35 ou mais Serem escolhidas Para doar Então se vai fazer FIV Melhor fazer quanto antes A pessoa Doutor A pessoa Da A pessoa A pessoa Serem escolhidas Obrigado.